Às vezes quando tem muitos problemas, a cabeça da gente fica tentando achar soluções. Não, deixa eu argumentar, deixa eu conversar, deixa eu falar de álcool, deixa eu puxar alguma coisa, deixa eu dar um conselho. Isso torna a pessoa insuportável para o outro. Aí o outro não vai desconversar naturalmente, eu saco isso. O que você pode fazer? Você pode começar a criar um pouco mais de conexão. Falar de outros assuntos um pouco e sentindo o terreno, criando mais conexão. Para poder ter diálogos mais produtivos. Não sempre ter uma argumentação, senão ninguém aguenta. Tá entendendo? Cuida com isso. Senão você vai tentar, senão você vai ter a impressão de que qualquer coisa que você for falar vai te achar chata. Vitor, mas eu não faço ideia do que falar. Eu vou te dar uma dica. Tem um livro bem interessante que pode ajudar nisso, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro bem interessante. E ele fala que uma das melhores formas de você conseguir a atenção de alguém e fazer que alguém se interesse por você, e pelo aquilo que você tem para falar, A forma mais rápida de fazer isso é você se interessando pelo outro primeiro. Que muitas vezes quando você vai conversar com o alcoolista que você ama, você não está nem pensando nele. Você está pensando na sua ansiedade. Você está pensando no que você quer que ele faça. Você está pensando em você. Trinta vezes mais do que ele. Aí você quer que ele se interesse por você sem você se interessar por ele. Você quer que ele ouça o seu conselho sem você ter mais conexão e ouvir ele. Aí ele vai te achar chata. Por quê? Porque por definição você está sendo chata mesmo. Não é por querer. Não é por querer. Mas se você não perceber isso, você vai ficar presa na armadilha de ser chata. Aí você gasta energia à toa. Então para, calma, observa. Tá, se eu quero que ele me escute, deixa eu demonstrar interesse genuíno por ele, alguma coisa. Buscar um pouco mais de conexão. E aí vão surgindo mais oportunidades. Tá bom? De conversar. Tchau. Tchau. Tchau.